Olha, mais um homicídio foi registrado na maior cidade do estado, Joinville. Foi durante o final de semana. Esse é o sexto homicídio registrado em Joinville nos últimos 15 dias. Bota no mar. Foram os vizinhos que perceberam um cheiro muito forte e resolveram entrar na casa que estava para alugar há dois meses. Ao chegarem ao banheiro, descobriram o cadáver já em decomposição e acionaram a polícia. A vítima não portava documentos, estava com as mãos amarradas. O dono da casa veio até o local para prestar esclarecimentos à polícia e confirmou que o lugar não tinha moradores. Segundo vizinhos, usuários de drogas costumavam invadir a pequena casa para consumir tóxicos. O corpo foi encaminhado ao IML de Joinville e aguarda a identificação. Ele já estaria no local há mais de dez dias.